De nobre, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós temos mais uma receita polonesa. Dessa vez é uma bebida. Nós vamos fazer hoje um licor de framboesa, chamado Malinówka. Vamos lá? O primeiro passo é conseguir as framboesas. A gente está aqui no nosso jardim. As framboesas viemos aqui para colher. Antonina é do papai. Viemos aqui para colher. Se vocês não tiverem, porque no Brasil não tem muitos lugares que tem framboesa, podem comprar no mercado. Aqui na Polônia também podem comprar no mercado, mas o primeiro é conseguir uma framboesa. Mais framboesas, mais ou menos metade de pote. E se você tiver uma filha dessa, você tem que colher mais, que ela vai atacando. O segundo passo, depois de colher Malina ou depois de compra, dependendo se alguém tem onde colher, vamos colocar essas frutas no pote. É tudo muito fácil. O primeiro dia é super fácil. Colocar no pote e adicionar um copo, esse pote é de um litro, adicionar um copo de açúcar. Então, sobre as quantidades, sobre as proporções, a quantidade de açúcar depende de quantidade de Malina e depende do teu gosto. Porque se você gosta de um licorzinho muito doce, muito denso, coloca mais açúcar. Se você prefere menos doce e mais líquido, você coloca menos. Eu coloco mais ou menos, eu acho que nesse pote vai entrar mais ou menos metade de pote de Malina, que é em polonês framboesa, que é framboesa em polonês, que eu confundo ainda. Esse pote é de um litro, então vamos ver se está dando certo. Vou colocando Malina. Eita, para não ficar aí. Já estão soltando água. Malina está muito mole. E acho que acertei. Mais ou menos metade, um pouquinho mais, mas não tem problema. Acho que o licorzinho vai ficar mais denso. E coloco esse copo de açúcar. A gente tem aqui açúcar demerara, mas pode ser qualquer açúcar. Coloco dentro do pote. E o que eu faço agora? Espero. Isso que é mais fácil que essa receita. Agora vamos esperar doze horas. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, qual é o próximo passo? Aqui é a nossa framboesa com açúcar, que virou um suco. A gente esperou, na verdade, mais que doze horas. Eu falei doze horas porque é pelo menos doze horas. Mas também tem que tomar cuidado para não ficar muito tempo que pode começar a fermentar e já não presta mais. Então também, dependendo da estação do ano, se está quente ou se está frio, entre doze e até doze horas. Qual é o próximo passo? A coisa mais fácil do mundo. A gente pega... Quase caiu. A gente pega essa framboesa, nesse pote de um litro, coloca meio litro de vodka dentro. Se não coube tudo, tranquilo. A gente pode tomar depois. Tem que ser vodka polonesa? Pode ser outro. Pode ser outro. Mas a polonesa é melhor. A gente pode misturar. Levemente. Isso mesmo. E agora, o mais fácil de toda a receita, a gente vai esperar. Quanto? Um dia? Dois dias? Vinte e quatro horas? Pelo menos duas semanas. Porque essa vodka tem que misturar com essa framboesa pra absorver esse gosto muito saboroso de framboesa. Então, nós vemos daqui a duas semanas. Pelo menos. Se a gente quiser esperar mais tempo, ainda melhor. Nós temos aqui o nosso licor. Eu sempre repito, não precisa se preocupar com o tempo. Na verdade, essa receita é tão fácil que pode ser uma semana, pode ser duas semanas, pode ser um mês, pode ser dois meses. O objetivo é pra essa framboesa misturar com o álcool e o álcool pegar gosto dessa framboesa. Então, aqui temos, e precisamos do que? O outro pote e uma peneira pra coar. Tava almojado ali. Eita! Fechou forte. Tá gostoso. Tá sem força, hein? Isso. E passamos pela peneira. Nada mais fácil. Pra aqui ficar esse bagaço de framboesa. Isso mesmo. E agora podemos esperar uns cinco minutinhos pra tudo cair. Todo o licor cair pra esse recipiente aqui. Então, agora, depois de escorrer tudo, ou quase tudo, colocamos essas framboas do lado. Não precisa jogar fora. Eu recomendo que pode depois comer, só que depois de comer não dirija. Que fica ainda com um pouquinho de álcool. Vamos pegar a garrafa e próximo passo, tão fácil como os passos anteriores, é colocar uma garrafa aí, pô. Pergunta se já pode beber. Claro que já pode beber. O licor já tá bom. Só que eu acho que é melhor esperar ainda mais. Quanto tempo mais, na verdade, fica melhor. Claro, não precisa esperar dois anos, mas pode deixar assim no armário, esperando um mês ou até o próximo encontro com um amigo. Pra ele ficar misturando mais. Esse licor, esse suco de framboesa, misturar mais com vodka. E neutralizar o gosto puro de álcool pra ficar mais suave. Então, se você ficar ansioso e a garrafa ficar no teu armário, você não sabe o que fazer. Todo dia pode dar uma mexidinha. Também antes, pode dar enquanto tudo tá no pote. E pode dar uma mexidinha pra misturar. Porque pode ser que com o tempo, esses elementos de framboesa vão ficar embaixo da garrafa. Mas não tem nenhum problema. É só misturar uma vez no dia, pronto. Bom, e depois do passo a passo de aprender toda a receita, o que a gente vai fazer? A gente vai beber, né? Tem que provar aqui e ver se ficou bom ou não. Vamos lá. A gente pegou uns copinhos também, os famosos copinhos de vodka. E agora vamos provar. E aproveitar também, nesse vídeo, pra ensinar pro pessoal como é que fala saúde em polonês. Zdrowie. 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 Certo? Zdrowie. Zdrowie. Vamos lá. De uma vez? Pode degustar. Não precisa. Pode degustar. Muito bom. Mas eu acho que ainda ficou com um pouquinho de gosto de álcool. Um pouquinho forte. Então acho realmente melhor esperar ainda mais tempo no armário. Ou pode tomar logo, se alguém gosta de gosto forte. É. É bom, mas... É, pra mim tá um pouquinho forte. Poderia ser um pouquinho mais suave, mas aí vai do gosto de cada um, né? Então... Isso. E como eu falei dessa receita, é nada difícil. Precisa de... Nada de técnica, mas precisa de tempo e paciência. Isso. Então outra vez. Se tá muito forte pra você, não significa que está ruim. É só esperar um pouquinho mais, mexendo um pouquinho todo dia. E... Então a gente já pode aproveitar e falar também pro pessoal desse costume dos poloneses de fazer licor, né? A que a avó, né, dele sempre faz. A gente sempre que vai na casa dela sempre tem um licor de fruta. E também tem de outras frutas, né? Isso. Tem de cereja, até... Groselha. De groselha. De pigva, que não sei como traduzir. Mas pode fazer também com mel ou com algumas ervas e sempre aceita a mesma. Misturar vodka com esse produto. Uhum. Esperar um tempo, depois coar e esperar mais tempo. Entendi. Nada difícil, mas precisa de paciência. Sim. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui com mais um vídeo. Vamos aqui beber mais um pouquinho do nosso licor. O outono já chegou, o frio tá chegando. Então já precisamos aqui começar a nos aquecer. Vou falar mais um pouquinho. Então mais um pouquinho aqui também pra mim. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado da receita. Se vocês fizerem, pode marcar a gente aí. Deixe suas sugestões, seu comentário. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. E voltamos em breve com outro vídeo. Mais uma vez? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.